Olá, associados! Seja bem-vindo a mais um Curitibano em Pauta. Hoje você vai conferir como foi a contação de histórias, o Curitibano Groove, que comemora nove anos de existência, e ainda o grande encontro, que foi a apresentação de dança do Clube Curitibano lá no Teatro Positivo. É agora! Confira comigo! Todos os meses você acompanha aqui no Curitibano em Pauta a contação de histórias. Para este mês nós preparamos uma apresentação diferente. Confira na íntegra a contação de histórias. Era uma vez, uma pobre mulher que vivia bem longe, além das estradas cobertas de poeira com seus sete filhos. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e... Domingo! Como vocês são umas crianças muito boazinhas, podem pedir o que quiserem que eu trago no mercado. As crianças ficaram radiantes, e cada uma sabia exatamente o que queria. Segunda-feira pediu um pedaço de manteiga. Terça-feira um canivete. Quarta-feira queria um jarro de louça. Quinta-feira um ponte de mel. Sexta-feira gostaria de um pouquinho de sal. Sábado queria bolachas. E domingo pediu uma tigela de pudim com ovo. A mãe despediu-se das crianças com um conselho. Tomem muito cuidado. E lembre-se, não deixe ninguém estranhantar, nem cheguem perto do fogo. Assim que ela saiu, as crianças trancaram a porta e começaram a brincar. Não se passaram muito tempo quando apareceu uma bruxa que vinha mancando pela estrada. Chegando perto da casa, deu umas batidinhas na janela e gritou. Sou a bruxa Salomé e acabei de perder o meu pé. Deixem-me entrar. Não podemos. Nossa mãe falou para não deixarmos nenhum estranho entrar. A bruxa Salomé tirou um cachimbo do bolso e enfiou na boca. Vamos, meus coraçõezinhos. Tudo que preciso é de um pouco de fogo para acender o meu cachimbo. Só queria um pouquinho de palha incandescente. Não podemos. Nossa mãe falou para não tocarmos no fogo. Salomé aproximou-se da carroça e apanhou um saco. Tenho certeza que a mamãe de vocês não vai se importar. Olhem, se vocês deixarem eu entrar para acender o meu cachimbo, vou dar-lhes isso. Debraçando-se na janela, as crianças olharam dentro do saco e quase não acreditaram no que viram. Ouro! Por um saco de ouro, nós deixamos entrar e acender o seu cachimbo. Então as crianças destrancaram a porta, deixaram a bruxa entrar. Mas assim que o cachimbo estava aceso, a bruxa Salomé atirou-o no chão e gritou. Peguei vocês! E imediatamente transformou as crianças em comida. Segunda-feira virou um pedaço de pão. Terça-feira transformou-se em uma torta. Quarta-feira virou um pedaço de pão. Quinta-feira o mingau de aveia. Sexta-feira transformou-se num peixe. Sábado num queijo. E domingo, numa costela assada. Em seguida, cadê o sede? Salomé reuniu toda aquela comida e colocou dentro de uma carroça. Logo depois, a mãe voltou para casa carregando uma cesta enorme. E procurando as crianças com o que elas tinham pedido. Crianças! Ela chamou, mas ninguém respondeu. Lágrimas saltaram de seus olhos. Quem pegou os meus filhos? Ninguém respondeu. Um pássaro preto que tinha visto tudo ficou com pena da mulher e deu um salto. Pousou no peltorio da janela e falou. Foi a bruxa Salomé. Ela perdeu o pé e eles a deixaram entrar. Com uma cesta na mão, a mãe seguiu o pássaro estrada fora até chegar na cabana da bruxa. Salomé tinha acabado de sentar-se para jantar. Estava prestes a comer a sua torta na primeira dentada quando ouviu uma forte batida na porta. Deixe-me entrar. Eu quero meus filhos. Você não pode entrar. Seus sapatos estão sujos. Então eu tiro os meus sapatos. Você não pode entrar. Suas meias estão sujas. Eu tiro as meias. Deixe-me entrar. Eu quero meus filhos de volta. Você ainda não pode entrar. Os seus pés estão sujos. Então eu vou cortá-los. E a mãe foi saindo como se fosse mesmo fazer aquilo. Mas ao invés de cortar os pés, ela deu um jeito de escondê-los debaixo da saia. E voltou de joelhos até a cabana da bruxa. Deixe-me entrar. Eu quero meus filhos de volta. Salomé olhou para baixo e pensou que a mãe realmente não tinha mais os pés. E deixou-a entrar. Aqui estão os seus filhos. Se você não conseguir adivinhar quem é quem, Eu vou comê-los no jantar. E você só tem uma chance. A mãe ficou desesperada. Mas de repente descobriu o que tinha que fazer. Tinha que adivinhar as coisas da sexta e ver qual comida o filho queria. Vou descobrir que alimenta cada filho pelas coisas que queriam. O pão queria manteiga. Então é segunda-feira. A torta quer uma faca. Então é terça-feira. O leite quer um jarro. Esse é quarta-feira. O mingau quer mel. Então é quinta-feira. O peixe quer o sal. Então é sexta-feira. O queijo quer bolacha. É sábado. E a costela assada combina com pudim. Esse é o domingo. Num piscar de óleo, as crianças voltaram a ser o que eram. Abraçaram e beijaram a mãe e festejaram uns com os outros. Imediatamente a mãe ficou em pé e gritou para a bruxa. Consegui meus filhos de volta, Salomé. Agora você vai se arrepender de tê-los roubado. E começou a correr atrás da bruxa até sair da floresta. Passar pelos campos de trigo, pela cidade. E finalmente chegar até a ponte. E então a bruxa Salomé pulou para dentro do rio. E nunca mais foi vista novamente. Acabou! Tá aí então pra vocês uma novidade. Nós trouxemos a contação até você. Se você nunca teve a oportunidade de vir conhecer. Aproveite o ano que vem. Que todos os meses o Departamento de Cultura e Esportes promove este encontro. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto